E aí meus amigos, meus amigos aí do canal, satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês aqui Prazer estar mais uma vez aqui a vocês meus amigos, esse mini chakra né Mini chacrazinha bem situada, bem localizada, pertinho de tudo Quando você clicando aí no link você estará vendo o vídeo completo né Você vai clicar aí no link e vai ver o vídeo completo Dessa chacrazinha aqui top né Uma casinha bem bacana né Pertinho de tudo, posto de saúde, supermercado, pertinho da cidade 1500 metros quadrados, é onde tem bastante vizinhança, boa né A PE585 passa logo aqui ó Supermercado, vou dar um zoom logo ali, certo ó Pertinho ó, aqui ó Posto de combustível aqui Pertinho de tudo meus amigos, certo Ela está um pouco de mato acima meus amigos Chovendo né, chovendo cria mato né Não tem como, a gente não ajeitar pra dar uma limpada né Mas por enquanto não limpendo, tem cria mato Pra você ver que as terras bem fértil ó No outro vídeo você vai clicar aí e vai ver o vídeo completo Ver a casa por dentro, vou deixar o link aí, certo Vou deixar o link, você vai ver a casa por dentro Vai ver tudo certinho né Tamanho direitinho, explicando tudo certinho E não esquecendo de dizer a vocês né Que se inscrevam, chamam mais gente aí, mais amigos pra fazer parte do nosso trabalho né Com fé em Deus a gente vai fazer o sorteio esse ano né O sorteio do I100K Quando chegar o I100K a gente vai fazer o sorteio Totalmente grátis pra todos os inscritos né Todos os inscritos no canal Quando tiver mais perto a gente vai dizer qual é a forma pra participar do sorteio né Como eu sempre tenho mostrado pra vocês umas terras bacanas né Terra fértil Essas terras aqui né Bem legal Casa bem Casinha de sítio bem legal né O tamanho é 1500 metros meus amigos Todo cercadozinho Bem bacana né Pra você que interessa a gente vai deixar as portinhas tudo boas ó A gente vai deixar o link aí né Do vídeo que a gente fez completo Quando ela tava bem limpazinha né Mas aqui é moleza A gente passa a roçadeirazinha aqui Ou limpa esse mato e fica bem bacana Né Aqui tem um barreirinho A gente chama como barreira Isso aqui escava um pouco E passa a semente né Tem que dar uma limpeza também ó Ela vai ali meus amigos ó Até no canto dela você vê E dizer a vocês meus amigos Quanto mais você chama mais um amigo pra fazer parte do nosso trabalho Dá aquela força né A gente fica mais perto E a gente quer fazer sorteio esse ano né Sorteiozinho do mini sítio Com casa, energia, água né Totalmente grátis Completou os 100k a gente vai dizer A forma e como você pode participar certo Você vê um tamanhozinho até bom Vai ter lá no carro né Lá vai ter na Perto daquela casa lá E sobe pra cá ó Certo Todo cercadozinho Cinco fios de arame né Bem bacana Já tem vários pés de manga Um bocado de fruta né Vou dizer a vocês meus amigos Quem tiver interesse em adquirir Outras propriedades né Propriedades maiores É Nos procurar né A gente tem Tem várias oportunidades Propriedades Um tamanho até bom Beleza meus amigos Uma pequeninha demonstração É que eu falei pra vocês Clicando no link Você vai estar vendo O vídeo completo Vai ver a casa por dentro Ver tudo certinho Certo É Que eu falei pra vocês Sempre é um sonho Meu sonho é realizar o de vocês né É Eu sempre falo A gente aqui Chegando pra cá Querendo negociar A gente negocia né Por enquanto Estamos rei do preço baixo né Como eu falei pra vocês Essa daqui da última vez É Tava Trinta mil Agora eu vou Vou colocar A disposição De vocês aí Cinco mil a menos Vinte e cinco mil Meus amigos Pra gente vender rapidinho Viu A gente vender ela rapidinho Né Bem bacanazinha A estrada principal Pega Passar aqui também Meus amigos A estrada Ó Que o mato já tá bem alto Deve não ter morado ninguém É O mato sobe Essa estrada sai na BR ali ó Na PS 585 Sai no supermercado Certo E sai no posto de combustível Que tá tudo logo aqui Concentrado Posto de saúde Fica aqui em frente Aqui pertinho Certo Maravilha meus amigos Estamos ficando por aqui Um forte abraço Para mais informação Meu contato tá ficando fixado aí No topo do vídeo É Se você tiver interesse É só nos ligar Né Se tiver qualquer dúvida Pode procurar também Via WhatsApp Certo Um forte abraço a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Valeu meus amigos Um forte abraço a todos Fui Um forte abraço a todos